Eu sou a Marta. Eu sou a Helena. Eu sou a Rita. E somos as três estudantes de Arqueologia do terceiro ano e estamos a concluir a licenciatura agora. E viemos para este sítio, escolhemos a Alta Vigia por darmos uma experiência não só do que é escavar romano, mas também do que é escavar islâmico, que parece ser um contexto que se encontra um pouco em falta no aumento dos programas que enviam. E tendo em conta as experiências passadas que já tivemos, portanto tivemos num sítio calcolítico e num outro sítio romano, tem sido bastante diferente. Os contextos não têm nada a ver, os materiais que encontramos não têm nada a ver. Também as pessoas com o que vimos são sempre diferentes e têm sempre uma perspectiva do que são as escavações e do que se encontra diferentes umas das outras. E é isso que também nos fascina na Arqueologia, é o facto desta componente prática ser tão importante e porque aprendemos, aquilo que nós aprendemos na teórica, pomos em prática nas aulas práticas, entre aspas, nas escavações. E para além disso também componente social também nos ajuda porque convidamos com várias pessoas que estudaram e que sabem e que nos ajudam imenso a aprender e a evoluir como arqueólogos que queremos ser no futuro. Sim, para além disso também ajudamos a compreender melhor a teoria que damos durante o ano inteiro. Exatamente. É a vida que queremos levar. Exatamente.